J.C. Largo na comunidade científica mundial A expressão sonora, o resultado agora é mortal A flora experimental, a rimeosa vocal Colossal, tubo de ensaio, mistura verbal Letras químicas, o pão, rimas atômicas, voz natural Prado que sal, mente biônica, cerebral, sinfônica Multifocal, foto aos óculos, letras óculos, autodoxas Completamente toscas, montou mil pegas, o ônibus, os espíritus Rima de ataque anti-heráquina, o vácuo de úrubos Da luz a lírica circula, a inteligência atua O que flua, o sangue não coagula Inflama raios gamas, com ideias explosivas Ultraquímicas, o bastante, para te causar feridas Na vida, na rima, não subtrago, adiciono Som rimático, se demônio, no microfone eu apassiono Ciboco 7k, ficção da lógica Computação humana, ah, mas mentalmente andrógina Rima que é que eu repito, não complica o soleto RMA, pra codificar meu dialeto Libere suas mentes das correntes como o professor X É leve, deixa leve, 500 anos de ganho, não tô feliz Eu tava lá na destruição de Hiroshima e Nagasaki Minha voz é nuclear, rápida como uma ninja Kawasaki Ligou, minha mente é um arsenal Antenada e vibrações cósmicas entre o bem e o mal Caralho, a recepção dá uma merda Preciso de uma antena Rap, break, grafite, esse sim, é o esquema Tem uma bomba alojada no meu cérebro, danger A pólvora que me stopi, não, não chama os Power Rangers Evacue a área, a bomba vai explodir Contagem acionada, 765 Não brinca aí, sai daí, ai caramba Parece um terremoto, foi por um triz, diga X E queimou a foto, também, com tanto pela saco querendo aparecer Mas peraí, somente os fodas vão sobreviver Cálculo renal de matemática, abra chaves, o parênteses, o conchete Mas seja rápido como o Bing, 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 Coelho e Ricochete Porque a polícia te faz de algo brincando de roleta russa E agora quem pode ela nos defender? Eu, não contavam com a minha astúcia Essa letra eu dedico para o bando E um abraço pro Shaolin, que é meu mano Representa seu estilo Intelectuais urbanos conhecem cada perímetro quadrado das quadras Domina os códigos das ruas como registradoras Domina os códigos de barra pesada Retina rápida, ela decifa o peso de cada cara E pare da imagem redalhada da morte Tua ceifa que cintila como lâmina, ela é tão molada E pra mim, como muitas outras mais Caras que que são avançonadas estimadas Mas quando a juntada se revela uma vara humaniada de cobras criadas Pelo meu ridículo frívolo exemplo É possível notar a divergência da fauna adaptada Que se encontra nessa adaptação de selva só que asfaltada Porém, blá blá blá, arredondante babaca Não é capaz de traduzir o dialeto da comunidade fechada A realidade é a ligeireza das balas semiflamadas Que dilacera os músculos do tendões Deve produzições nos chímpanos que lembram insuportáveis assustadoras toadas A fumaça forma nuvens de pólvora, onde muitas vezes chove em sangue O desespero é grande na cidade, todos querem um bom emprego e dinheiro Isso abrange várias classes, tá foda pra muita gente Os olhos em muitos ambientes devem plonger várias vezes Contas no papel, a noite adentro, trânsito livre do pensamento Prepare suas mentes de frente para um som original, fatal, letal e não sobressalente Superior é o tempo, inferior é o sentimento, de veloz educamento Vou invadindo, interferindo todo o seu pensamento O mestre como Chaplin, a Chaplin, compare-me ao rei do rock Led Zeppelin, poderoso, orgulhoso, acima de tudo tenebroso Evaporoso, de som gasoso, sou dos quadros na norte, rio muito de novo O legionário das ruas, o hip hop continua, tá na rua E o satélite que flutua, tá na lua, mapeando a minha área, destruindo a sua Sempre volável, implacável, indomável, não perecível, mas inflamável Desprotegido, com vários traumas, irreversível Forte como Vingador, indestrutível David e Benero Hulk, com look sem truque Sou dos quadros na norte, estou agora no Guinness Book Já lutei até com Luke, defendendo o território Como no jogo de xadrez, pois faço minhas leis Como no jogo de xadrez, e feroz como Pitbull E valente como Pitbull, destemido como Pitbull Importado da América do Sul, e taxado como latino Sou hip hop desde menino, enquanto se me aplaude cara feia Outros me incentivam sorrindo, e vou seguindo insistindo Com pouca grana, sem fama, já usei que chute put Papo Gomo Tchau 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 Tchau